Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo de quem é mais provável com a minha irmã, Kelly! Oi pessoal! Seja bem-vinda, Kelly, no meu canal. Obrigada! E nós vamos fazer um vídeo de quem é mais provável e a Vitória vai me ajudar. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra me ajudar. E se você gostar do vídeo aqui com a minha irmã, deixa nos comentários que eu trago mais vezes aqui no canal. Né, Kelly? Pode deixar no comentário. Quero voltar mais vezes aqui. Então, qual que é a primeira pergunta, Vitória? Quem é mais provável ganhar o BBB? Eu acho que é a Kelly. É eu. A Kelly. Com certeza é a Kelly. Por que você acha que seria a Kelly? Porque eu acho que eu sou muito simpática, né? Sou muito divertida também. Nossa, bem humilde também. E bem humilde, obrigada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Tá. Quem é mais provável cometer barraco? Hã? Cometer barraco. Quem é mais provável ser barraqueira? É, fazer um barraco. E com certeza não fazer barraco, a Kelly. Eu acho que... É, pode ser eu, verdade. Eu acho que é eu, porque eu sou muito estressada também, né? Além de divertida e brincadona, assim, sou bem estressada. Eu build também. Eu build também. É verdade. E quem é mais provável ganhar na loteria? Acho que eu. Ela. Acho que eu, porque... Eu tenho que dar um jeito de ficar rica, gente. Não tá fácil. É, acho que eu... E se eu ficar rica, ela fica também, porque é nervoso, né? Mentira. Verdade. Daí ficamos juntas. Quem é mais provável casar primeiro? Eu acho que é a Kelly. Eu. Eu acho que é eu também. Eu acho que é a Kelly, porque o Zé, ele tá me enrolando. Isso. Mais horas que eu tô pedindo pra ele botar uma aliança nesse dedo aqui, mas não tá fácil. É verdade. Cara, eu acho que é eu, porque eu quero casar logo, né? Né, amor? Se você vier nesse vídeo, por favor, né? Quero casar logo. Eu tenho aliança nesse dedo aqui, né? Porque o meu amor falou que tem que ser nesse dedo, pessoal. Se não, eu não tinha apoiado nesse. Mas, gente, depois da pandemia, vai ter o casamento da Kelly. Em nome de Jesus. E vai ter blog. Vai ter blog. O marido da Kelly, eles estão juntos, já moram juntos, mas não oficializaram o casamento? Diz o Matheus que é por causa da pandemia, ele quer fazer festa. É verdade. Qualquer outra pergunta, Vitória? Quem é mais provável fazer regime? Acho que é a Kelly. Eu acho. Eu acho que fica meio assim, porque também, agora que moro lá com o Matheus, eu não faço regime muito, né? Eu como muito, tô engordando, assim, até aqui na minha cara, tô engordando. Eu acho que é a Kelly porque eu não faço regime, gente. Eu acho, assim, que eu não faço regime porque... Ai, é difícil, né? É, ficar sem comer, né? Isso, é muito difícil mesmo. Qual que é a outra, Vitória? Quem é mais provável engravidar primeiro? É eu. Eu acho que é a Kelly porque eu já tenho. Kelly, o que vocês acham? É, eu acho que é eu, porque a Andrea tem de um, né? Dereck. Meu Deus. Vai ir por 10 anos. Nossa senhora, agora você tá me amando. Vai ir. Expôr, expôr. Expôsit, expôsit. Me espanhou, me espanhou. Como é que ele não é me espanhou? Expôsit, expôsit. Que expôsit? É esse expôsit. Eu te expôsit. Expôsit. Isso. Expôsit. Então, você, mas... Eu, por mim... Quando você pretende ter filho, assim? Vocês pensam nisso? Penso em ter filho, sim, mas, tipo, daqui... Eu pretendo ter um filho daqui 5 anos. Um. Em 5 anos. Em 5 anos. Vai viver em gêmeos, né? Ah, eu queria, né? Se eu tinha dinheiro, eu queria mesmo. Então, tá bom. Vamos lá. Quem é mais provável pular de paraquedas? Então, olha... Eu acho que a Kelly, porque eu sou impertença, vai que me dá um troço se ela decidiu. Gente, eu acho que a Andréia, porque eu tenho muito medo. Depois que eu fui morar com o Matheus, eu sou medrosa agora. Mas por que que eu... Agora? Não sei. Antes eu pularia 3 vezes, né? Mas agora eu não pulo. Mas por quê? Pense no meu medrosa. Não. Gente, eu não entendi. Antes ela pularia. Agora ela não pula mais, porque ela mora com o namorado dela. Tipo, você tem medo de deixar ele vir o quanto ele casar ainda? Não, isso é porque eu... Sei lá, parece que ele cuida tão bem em mim que eu boto em uma caixinha lá. Se botar, eu fico, porque ele não pula. Ele não deixaria se pular, talvez, então... Não, deixaria. Ele pularia. Tenho certeza, né? Mas eu acho que ele pularia e levaria você junto, pois. Não? Não, não pularia. Não? Então tá bom. Eu acho que é a Kelly, mas eu acho que é eu. Então, essa daí não... É. Qualquer outra vitória. Quem é mais provável viajar pra fora do Brasil? Fora do Brasil? André. Acho que eu. É André. Gente, vocês já sonhei que tava falando inglês? Gente, eu não sei nem falar o português e sonhei que tava falando inglês. Isso. Mas não é. É que eu gosto daqueles vídeos dos Estados Unidos, lá, lixo dos Estados Unidos, da Europa. Gente, é muito legal com esses vídeos. Eu gosto, eu assisto muito. E eu sonhei que eu tava falando inglês. É legal mesmo, mas é. Mas vai que numa dessas, depois que eu ganho a loteria, eu... Isso, né? E tipo... E tipo, aqueles vídeos tem muita coisa boa e a gente se empolga tanto, né? Verdade. Qual que é a outra vitória? Quem é mais provável ter prisão de ventre? De ventre. Meu Deus, que pergunta. Eu acho que eu... Eu entendi. Prisão de ventre. Eu entendi a pergunta. Iiii. Eu entendi a pergunta dele. Prisão de ventre, não conseguindo banheiro. Não conseguindo banheiro. Eu não consegui fazer o número dois? Dois. Ah, é André. É porque eu faço tranquila. Meu Deus, a minha visita é super discreta, né? Vai, Vitória. Essa pergunta dá da ver, né? A última pergunta agora. Ah. Surpresa. 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 Eu acho que eu. Eu acho que eu. Você? Você acha que é você? Eu acho que é eu, porque eu sou a barraqueira, né? Não, eu. Sabe por que que eu acho? Porque eu acho que sou eu. Depois você fala por que que você acha que é você. Eu acho que sou eu, sabe por quê? Porque eu sou muito mãe zona de todo mundo. Se eu ver alguma coisa, tipo, acontecendo assim com uma pessoa da minha família, com um irmão, com uma coisa. Eu acho que eu vou entrar no meio, vou entrar na confusão. Entendeu? Então, eu acho que pode ser eu. E você acha que é você, por que que é eu? Não, eu mudo minha ideia e o meu pensamento aqui, porque eu tava pensando. Que eu acho que é a André também, porque eu tenho calma, né? Tipo, raciocínio. Isso, eu fico pensando. A ver se vale a pena, tipo, se intrometer no break, não é minha e pá. Do que não. Eu, se brigarem comigo, eu não dou muita bola. Mas se brigar com uma pessoa que eu gosto, aí eu acho que eu... É, eu também. Se brigar, assim, com o meu irmão, com minha mãe, é pior. Tipo, um dia eu surrei duas gêmeas na escola, porque eu falava da minha mãe. Eu surrei, porque eu abaixei o barraco. É exposed, é exposed. Eu falava da minha mãe, é pior do que falar de mim, minha filha. Da ti, das duas. É treta, colegas. Dupla? Dupla. Eu não falo. E tem mais perguntas, Vitória? Não, vocês querem fazer uma pergunta pra outra? Não, é só isso mesmo. É só isso. Você que gostou, gente, não se esquece de deixar aí nos comentários pra me trazer a Karen de novo aqui. Isso. Pra fazer mais perguntas pra elas. Ah, você quer também? Eu gostei. Karen, muito obrigada. De nada. Comentem muito pra mim voltar, gente, porque eu quero muito voltar e gravar outro tipo de vídeo, gravar, tipo, 24 horas que na casa dela, 24 horas irritando ela, eu posso gravar pra vocês, tá bom? Nossa, 24 horas? Meu Deus, já cansei. Já cansei, já cansou, disse eu fazer um vídeo, gente. Pode deixar nos comentários aí. Deixa o like e até a próxima, Kelly. Até. Quero muito voltar, gente. Deixa muito like aí pra mim poder voltar, tá?